Meninas lindas, eu vou gravar um pouquinho essa primeira parte aqui do color, tá? Essa aqui eu não vou tocar não, é a parte de dedilhado, porque eu tô com um pouquinho de dificuldade. Já que vocês pedem muito pra me tocar, gente, eu não sou perfeita, tô aprendendo ainda, tá? Porque às vezes pode surgir algum comentário falando, ai, mas não é assim, assim, assado. Eu tenho uma professora que me ensina, ela é uma professorona mesmo, que sabe ensinar. E eu tô aprendendo ainda, tô nessa lição, tá? Vou tocar só um pouquinho, porque vocês estavam me pedindo muito, então eu resolvi atender o pedido de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, vamos lá. Vou tocar, eu sei que eu vou errar, tem algumas coisas que eu vou errar, tá bom? Mas vamos lá. Ó, vou tocar assim, ó. Alição 24 do color, e vou contar 1, 2, 3, ó. 1, 2, vou te abrir aqui mais aqui. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peraí, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nem sei se eu tô canso, vamos lá. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tocar só até aqui, gente, porque assim Eu tô com um pouco de dificuldade Aqui no... Nessa parte aqui, ó Aqui, tá vendo? Que tem dedilhado, essas coisas Daí eu não vou tocar porque vou errar bastante Já viram que eu já reli, né? Mas deu pra vocês verem um pouquinho, né? Eu vou encerrar por aqui, só pra ver um vídeo bem rapidinho Pra vocês verem como que eu faço, como que eu toco O que eu tô estudando agora Hoje é quinta-feira, tá? Beijo, fiquem com Deus Comenta aí o que você achou, mais ou menos Eu tô desse jeito, gente, eu vou... Outro pouco a gente chega lá, tá? Não podemos ter pressa de nada Eu tenho um ano que eu tô, né? Tocando, estudando a música Beijo, tchau Tchau Tchau